E aí galera, aqui é o Vinny, trazendo pra vocês no vídeo, vocês estão ajudando aqui pra mais uma episódio de série de Pokémon, Omega Ruby, Random, Azenas, Lock Então vamos lá, bom, no último episódio eu peguei o Ground aí, né, então vamos dar aquela checada nele No que que ele tem aí, né mano, ele tá com a Nature, qual que é a Nature mesmo? Não consigo ver o nome da Nature, onde que vê? Eu não sei, mas ela tá aumentando o Special Attack e diminui o ataque físico, o que é bem ruim, na verdade, pro Ground, né, porque eu acho que ele é mais físico do que o Special Os ataques são Absorb, e se ficam de Power Sharp, então os ataques são muito, não tão muito bons E a habilidade Zen Mode, que eu acho que nem funciona nele, só funciona no Dark Maniton, se não me engano né, é a habilidade do Dark Maniton que ele muda pro Zen Mode lá dele Então, não vai fazer nada dessa habilidade A Nature é Modest, né, Modest, a Nature que aumenta o Special Attack e diminui o ataque físico, tá certo Você mudou alguma coisa? Ele não tem M, Falswipe, ok Não é nada demais, não é verdade Bom, mas nesse episódio aqui eu acho que a gente vai poder enfrentar já o ginásio Mas antes eu vou voltar aqui na rota anterior Porque eu vou enfrentar os treinadores que a gente passou, né, pra gente poder acumular mais um pouco de XP antes da gente ir lá no ginásio, né Vamos ver, acho que tem dois treinadores aqui que a gente tá acumulado aqui pra gente enfrentar Sem problemas Vamos lá E lembrando mais uma vez, né, que se nesse mês ainda, né, eu chegar nos 500 inscritos, eu vou fazer um especial pra vocês, né Então, se você curte os meus vídeos, divulga pra um amigo que não conhece ainda, né, vai querer se inscrever, fica mais perto de bater nossa meta E é claro, lembre sempre de deixar aquele comentário e aquele like que ajuda bastante e é bem legal de interagir com vocês Bom, o Lyapard aqui tá aumentando a invasão, mas ele vai morrer Matamos o Lyapard já, nível 6 só, que pena, não vai dar um XP assim Bom, até vai, né, porque o Pokémon é evoluído Mas é bacana, quer aprender Pack Eu vou tirar, acho que eu vou tirar esse FIF aqui, velho, eu não tô usando pra nada Vou botar um Packzinho aí, sei lá, só pra dar aquela Luxiu Vamos trocar Vai ter algum Pokémon que tem que estar aqui de terra? Não sei Na verdade, eu não sei se contra o Luxiu eu tenho alguma coisa boa de verdade aqui A da Fikawa, acho que a gente consegue se virar usando o Hands mesmo Vamos lá E esses dias aí, né, teve o Nintendo Direct também, né Isso aí teve algumas informações novas de Ultrasa e Ultramon Eu não vou fazer nenhum vídeo exclusivo disso, porque também não é muita coisa que tem pra falar, né Então eu só quero dar uma comentada por cima aqui nesse vídeo, né Foram reveladas as novas Ultrabishes Que são bem estranhas, né Eu gostei da que parece um Castella, né, o Assembly Eu achei ele bem da hora O palhacinho lá, o Burst Eu não gostei muito, né A gente ainda tem que ver, na verdade, quais vão ser os nomes oficiais dele, né Que aqueles ali, é só o codinome de Ultrabish que eles têm, né Que nem os outros tinham Ok, a gente vai matar o Lux agora, eu acho Então de novidade principal de Ultrasa e Ultramon São só os Ultrabishes mesmo Porque o resto também já foi confirmado que, bom Pelo menos boa parte da história vai ser igual, né O começo com o Neb na ponte lá dos Spurs vai ser igual Algumas outras cenas com o Neb e com a Lily são iguais também Então o jogo não vai ter muita diferença Pelo menos por uma boa parte dele Eu, particularmente, tenho a esperança De que em algum momento do jogo a história Deu uma divergência bem grande, pô Tá seguindo o caminho de Sem Moon Aí chega no momento que vai pra um lado completamente oposto Que a gente não explorou em Sem Moon Aí tem um plot twist da hora ali Eu espero realmente que o jogo tenha alguma coisa assim Não fique só no básico de Sem Moon Com alguma coisa a mais Eu também espero que a história vá pra um caminho diferente No final das contas, né Até porque vai ter o Necrosma, né Pra gente enfrentar e tudo mais O Neb vai enfrentar o Necrosma O Necrosma vai se fundir com o Neb Vai dar uma treta lá O Necrosma vai sair disso, né Porque o... Meu Deus, meu Deus, meu Deus Troca, troca Porque o... O Neb... O Neb, não O Necrosma parece ser muito vilão ali, né Que ele tá capturando o Neb, né Como se o Neb, tipo, um dele não quisesse O que acontecesse e o Necrosma vai lá e pega ele Só que isso fica meio estranho, né Se você for pensar pelo fato de que quando a gente pegar os dois A gente vai querer eles, ó Eles fundir, o que é diferente Só que isso, teoricamente, é ruim pro Pokémon Então a gente seria meio bab... Meio... Eu vou falar... Não vou falar... É a palavra Meio babaca de ficar deixando ele transformar, tá ligado Dá uma... Uma... Uma impressão estranha Caso isso seja algo ruim pro Pokémon, tá ligado Então eu espero que o Necrosma não seja o vilão Ele esteja fazendo aquilo por algum outro motivo Talvez seja o motivo que ele tenha que fazer aquilo Pra um bem maior, talvez, né Não sabemos ainda Então vamos ter que esperar o jogo lançar Pra saber se a história vai ter alguma divergência grande E se vai ter algum plot twist da hora Mas fazer o que, né, mano? É uma terceira versão dividido em dois jogos Esse é o básico dela Não é uma continuação É... O básico é que é uma terceira versão dividido em dois jogos Mas a cada terceira versão que veio lançando aí com o tempo Elas têm ficado mais interessantes em relação às versões originais Então... Tipo... Platinum tem bem mais coisas diferentes em relação à Diamond and Pearl Do que Cristal tem, por exemplo Em relação à Gold e Silver Platinum tem bem coisas mais interessantes a mais Assim, sei lá como dizer isso Mas eu espero que essa e outra mão Tragam uma diferença grande no final das contas Mas chega a te falar disso A gente tá aqui no ginásio e... Aqui a treta começa Bom, o Fortress não tinha Sturdy Ah, é habilidade randomizada A habilidade randomizada é muito bom, mano Que os Fortress não ficam com Sturdy Todo mundo upando O cara é o bicho que aprende Scald, mano Tirar o Double Team agora Planeva 3, Kaká, nível 16 Meus pokémons mais fracos Eles não estão upando, tá ligado? Meus pokémons que precisam mais Eles não pegam XP pra upar Isso foi Mítica alguma? Foi Fire? Foi um ataque de fogo isso? Acho que foi, né? Resistiu tanto assim? Acho que foi um ataque de fogo Ok A gente não tira a coisa nenhum do Snubbull Meu Deus Dragon Rage matou! Eu não acredito que o Snubbull Tinha a Dragon Rage, cara Ah, primeira morte aqui nessa área A gente tava indo muito bem A gente tava indo bem pra caramba Ah, eu tinha que ter usado o Iron Red Mas ele morreu Ok Mas Iron Red é super efetivo Mas... Ah, eu não acredito, cara Dragon Rage no Pokémon de 39 de vida É sacanagem, cara Bom, pelo menos o Kaká vai evoluir Ele vai virar um lindo Um lindo Grovile Que na verdade até a animação some, né? Porque o emulador é foda O emulador é essas coisas Não tem o que fazer, não Poxa, mas tá aí, né, mano? O Grovile Tem que aprender Nuzzle Tira aquele Switcheroo, né, mano? Switcheroo pra quê? Nuzzle, pelo menos, é um Paralise confirmado, né? Melhor do que o Lick até Bom Vou ter que guardar agora o Hands, né, mano? Pô, o Hands tava indo mal bem, mano Eu tava usando ele pra caramba Ele tá sendo um dos melhores Pokémon Mas... Mas... O Dragon Rage inesperado ali Matou ele É uma pena, é uma pena Realmente... Realmente por essa Eu não tava esperando Eu realmente não esperava que Fosse tomar... Ô, droga Eu saí do peixe sem querer Ah, fica muito acelerado E aí o comando fica mal bugado Eu fico clicando no lugar errado Ok, o Hands O falecido Hands Vai pra... Opa, Battle Box não Vai pra Box 2 Ok, vai ficar lá Nosso querido Hands Infelizmente não conseguiu suportar aí Faleceu Nossa primeira morte Mas a gente vai conseguir compensar isso Talvez... Dependendo de quanto tempo a gente demorar no ginásio Dá pra fazer mais um encounter Espero que dê Espero que dê Eu não sei também o nível do ginásio Na verdade Acho que é nível 14 13, 12 Não sei, alguma coisa assim É algum desses níveis Eu não tenho certeza Bom, agora tá com o Stout aí na frente Misty Ball, ok Pode mandar a Misty Ball à vontade Tira nada Ok, era um Head Quase matou Beleza Nossa, agora tá ficando bom aqui O Stout agora ele já tá com 1.27 melhor Ele já tá com 2 ataques de dano Assim Mais tranquilos, né Que são confirmados de dano Em vez de ser Um Metrônomo Que pode vir qualquer coisa ali, né Ele é o Poe Aprendeu o Power Reap Beleza, gostei Na nível Poe também Pro nível 8 ou 9 Não sei, na verdade Pro 9 já Mas aí sim A Elia aqui tá upando Eu vou botar a Elia na frente Aqui um pouquinho Só pra ver se ela consegue fazer Alguma batalha sozinha Vamos lá Não vou desviar acionadores Não, porque o XP é importante Beleza Mandou o Chinchow Elétrico e água Não é tão bom assim A gente tem Power Whip Super efetivo Nossa, o Move Set Da Elia tá muito bom Tá com ataques bem variados E poderosos agora, né Olha isso Tem magia Você roubou a Barry ainda Ainda roubou a Barry Maluco Tá muito foda Será que fica pra sempre Ou é só na batalha Fica só na batalha A Barry não veio pra gente Bom, vamos lá Né, mano Então, vamos lá Eu esqueci o nome dela Roxane Roxane Isso aí Vamos lá, Roxane Primeira batalha de Jansen Aqui pra gente Vamos lá Vamos lá Agora é a treta Vou mandar um Gloom Gloom tá tranquilo Dá pra enfrentar Dois pokémons só Beleza Nível 12, hein Mas vamos lá O Gloom não é tanto problema não Powder Snow É super efetivo Tirou mais 40% Nossa Pegou o Frozen Foi Critical Hit E pegou um Dracoplate Meu Deus Esse Magician tá roubando tudo, cara Pegou um Dracoplate do bicho, mano Mano, esse Frozen aí foi muito bom Mas eu vou usar a poção Eu vou usar a poção que eu tô ligado Mas beleza Enquanto continuar Frozen A gente tá tranquilo Mais dois paus dele Não e mata Desmatou Já era o Gloom Nem se mexeu Pegou o Frozen no primeiro turno E foi até a morte com o Frozen Muito XP O que é muito gostoso Foi nível 14 Na nível 10 Arbok, cara Eu até usaria o Nani Só que ele tem só Absorb, cara Absorb é muito ruim Contra o Arbok O Kaká não tem ataque bom Contra ele Eu vou usar o Plane O Plane ele tá indo pouco Vamos tentar dar uma chance Pra ele batalhar mais um pouco Aqui Invocar 12 só Beleza O Arbok tá tranquilo Pra gente E a gente não tá tão A gente não tá tão bem Nos ataques, né, mano Vamos tentar fazer uma certeza Vamos mandar esse War Seed Tá, não faz diferença Na verdade A habilidade dele Eu nem fico O que era, na verdade Ai, eu usei o War Seed Sem querer de novo Confuse o Ray Ok, vamos ter que trocar Não vai ter jeito Eu até confundi o War Seed Com outro move Eu confundi com Forest Curse, mano Achei que ia dar o tipo Grass pra ele Mas na verdade Só troca a habilidade Pra Insônia mesmo Muito burro eu Qual que é os moves Do Kaká que ele tá agora? Ele pegou o Yon Um novo, quer dizer Um Nuzzle novo só Ah, eu acho que o Octazuka Vai bem, mano Acho que o Octazuka Dá dano o suficiente Vamos testar Vamos testar Porque eu acho que o Octazuka Já se vira bastante O bicho começou a se buffar Isso é um problema Octazuka Tira nada, meu Deus Confuse o Ray Ah, meu Deus do céu Tentar mandar um Nuzzle nele, vai Não se bate Bug bate Morreu Uh, não morreu Meu, meu Deus É, meu Deus Não sei se é uma boa ideia Que eu tô fazendo Mas eu Ah, acho que eu tô arriscando Demais isso aqui Aguentou Mas não tem o que fazer, cara Olha isso O bicho tá muito forte Eu vou ter que mandar um Stout, mano O Stout acho que vai ter uma salvação aqui Eu vou mandar um Scout Se pegar o Burn O Scout vai ser bom, velho Ele tá mais dois, mano O ataque dele tá muito forte já Scout Burn Tem que ser Burn Tem que pegar o Burn, velho Tem que ter Burn Não pegou Confuse o Ray Não dá Confuse o Ray, mano Ah, Confuse o Ray é muito Muito chato, velho Usa o Metrônomo Mano, eu só quero que meus Pokémon Façam qualquer coisa Sem ser Se bater Sério Qualquer coisa Só não se bate Que é horrível Me atrapalha demais Quando eles se batem, velho Esse Airbox Tá muito forte, mano Eu não posso usar Porque se ele se bater Ele morre Lepa Berry Pokémon Tem só Tem PP Nossa Senhora Tem só Ice Hill, mano Eu vou ter que trocar Trocar pro Plane Vai ter que ser o Plane, mano Vamos ter que meter a porrada nele, velho Porque o Plane resiste Essa coisa aí Que ele tá usando Esse Bug Bite O cara tem Shop Não vai tirar nada, cara Não vai tirar nada Essa que é a droga Ele vai usar Confuse o Ray, mano Meu Deus Meu Deus Que bicho chato Vai se bater, mano É regra Pokémon meu Não ataca Confuse Pokémon meu Só se bate É regra Olá Eu tô falando É regra, mano Pelo menos ele sai da confusão Ok Ok Vamos indo Vamos tirar o máximo de vida possível Sabia que ele ia usar Confuse o Ray agora Sabia Mandar meu parceiro aqui, mano Vou ter que mandar meu parceiro aqui Vamos lá, Groundor Vamos lá, Groundor Agora é a tua vez Agora é a tua vez Agora é a tua vez De meter a porrada aqui Secret Power Vai lá Pra finalizar Porra Morreu Desgraçado Porra Groundor mandou muito aqui, velho Mandou muito Ele aguentou na moral Quatro níveis abaixo Mandou muito aqui, mano Ok, não perdemos ninguém na batalha O que é muito bom Hold hands Que porcaria Não, não quero Não quero Não Ele tem um delayzinho Depois que eu clico na segunda vez Aí ele depois aparece Eu fico esperando aparecer Eu clico de novo Ai meu Deus Beleza Mas deu certo Deu pra derrotar a Roxane Meu Deus Que desgraça Essa batalha foi complicada Pra caramba Rock Tomb Ok Isso pode ser útil Na verdade Pode ser bem útil Nos pokémon Eu vou até ensinar Porque é infinito, né A maioria aprende ainda Ensinei pro Groundor Porque o Groundor Que tá mais precisando De um ataque novo ali, né Então Rock Tomb ali Vai ser muito bom Agora vai ter treta Olha lá Vai ter treta E pior que a treta Vai durar no lag aqui Mal tempão Bom O cara roubou ali Os bagulhos E As Devon Parts E o cientista Vai atrás As Devon Parts Ele quer que a gente Vai lá Ajuda ele Nossa O jogo vai mostrar Ele correndo Até lá o final Tipo Eu sei pra onde ele tá indo Não precisa me mostrar Até o final Inclusive ele para ali O jogo me mostra literalmente Até onde ele vai Mostra até ele parar É uma desgraça Vamos curar primeiro Depois a gente vai lá Eu não sei se vai dar tempo Se vai ficar muito grande Mas eu vou tentar chegar lá Porque vai ter batalha com o treinador Talvez eu pare lá Perto E não termine a quest ainda Não sei Vai depender das batalhas Se as batalhas forem rápidas Beleza Se as batalhas demorar Aí tá complicado Mas tranquilão Vamos passar aqui Nessa área lagada Aqui Meu Deus Aqui é o lag máximo Aqui O nível máximo de lag Beleza Eu só quero falar contigo E vazar Beleza Eu só vei lá Na Pertalburgo Hoje Agora eu vou te salvar De novo Né brother Isso é muito ruim Os caras te roubam Muito fácil Ó Tem uma pokebola Aqui Uma poção É Tá bom De graça Nossa Um monte muito lento Só pra pegar um item Tá ligado Meu Deus Uh Lá vem Vamos lá Vamos lá Primeira batalha aqui na rota O cara manda um Gengar Mas já manda um Pokémon Ultra perigoso Aqui pra cima de mim Mandar aquele Dandesthock maroto Nossa Quase matou Imagina Pegou um Adamantior Meu Deus Diminui e matou Ataque Dane-se Eu tô dando Ataque special Seu trouxa Adeus Gengar Ok Infernape Nossa Vou com o Nani Vai O Nani tem nível Pra enfrentar Essa rota aqui Infernape boladão Ali mano Vai tomar A roca e tombe Na cara Maluco Tô nem vendo De onde veio Ok Ele aguentou Bem mais Do que eu esperava Que ele aguentasse Na verdade Ele tem Dark Void Mano Botou pra dormir Tem que botar Pra dormir Né mano Poxa vida Infernape Não faz isso Comigo Por favor Ah Eu tenho uns Pokémon Com ataque de água Aqui mano Vamos logo Pôs ataques de água Logo Pra matar Esse bicho Queria tentar usar O Groundon Mas o Groundon Tá dormindo agora Deu uma merda Baby Da wise Baby Da wise Abaixa ataque Beleza Mas tudo bem Mandar aquele Scout maroto Aqui Vai morrer Já era O nível Tá muito alto Do meu Pokémon Em relação a ele Já era pra tudo Nossa Multisper Meu Deus Que delícia Level 12 Kaká nível 18 Já Que ele deslocou Não Obrigado Ele é nível 14 Beleza O pessoal Tá upando bem Tô gostando O pessoal Tá upando bem Ok Passamos ali Sem batalhar Que é bom Se a gente tiver Que voltar A gente vai acabar Enfrentando ela De qualquer jeito Aquela mulherzinha ali Ok E tem Bronzong Aqui Nossa Ainda bem Que a gente fez O encounter Do Groundon Né mano 200 vezes melhor Que um Bronzong Pelo amor de Deus Vai O Hiker Não deu pra escapar Vamos lá Hiker O que tu manda pra nós Mistrevels Beleza Tranquilo Só vou mandar O Thunder Shock Memo Stab É muito bom Até tá Stab Aqui no Randomizer Pegamos Um Weakness Policy Meu Deus Cada item Louco Que os Pokémon Tão carregando Não Weakness Policy Se a gente Mandar Super Efectivo Ela ainda Iria Se Buffar Pra Carão Ali Mano Bom Agora Nosso Pokémon Tive aqui No spoiler Se mandar Algum ataque De terra Aí Tamo Bem Thunder Shock Deathlingling Ok Ele não é Fada Tá tranquilo Tá tranquilo Thunder Shock De novo Só Ele Aqui Mano Tamo Upando Ele é Da hora Aqui Tá sendo Bom Usou Dundesire Foi Dundesire Que usou O ataque Do Como é que é o nome Dele Do Girache É tipo O Future Sight Só que Boladão Muito Mais forte Ainda bem Que a gente Não ficou Lá Pra tomar Isso aqui Faz alguma Coisa Ele Achei Que ele ia me dar O TM De Uproar Tá falando De Uproar Ali Tá aqui O Bsebrine Tá atrás Do Pico Tem uma Pokéball Aqui Em algum Lugar Aqui Mesmo Ex Ex Special Attack Ok Me Pra baixo Nada Tem um lugar De Secret Base Ali Ok Vamos Lá Aqui Encounter O Rust Turf Tunnel É Encounter E É Batalha E É Treta Pegamos Aqui A Pokéball Bolada Bom Vamos Lá Bom Se A treta Vai Vim Primeiro Beleza O Encounter Vem Depois Tá O Encounter Vai Ser Para Finalizar O Vídeo Então A Fazer Aqui A Tretinha É Um Urple Meu Deus Coitado Deu Pena Deu Pena Desse Cara Tô Falando Sério Deu Pena Ú Ok, Whirlpool... A Kratashop não é forte contra ele. Eu só mandei pela resistência, mas ele usou Fire Fang, mano. Por que eu estou dando um... Esse vídeo aqui pra Fire Fang, tá ligado? Vai ter que ser Stout. Stout é a nossa melhor opção aqui, porque o Kaká vai tomar o seu perfeitivo. Embora eu realmente não ache que um Whirlpool vai matar ele num ataque só, eu não quero arriscar. Iron Head vai matar. O Iron Head mata com o Fio. Com o Fio que mata. Matou, quer dizer assim. A gente demorou bem mais do que eu esperava pra matar um Whirlpool, sinceramente. Ok. Devolve as paradas aí, por favor. Ok, Devon Parson, a gente tem que lá devolver. E o Brynn aí vai vir buscar o Pico. Ok. E agora ele vai dar a carona pra gente ir pra Dilford quando a gente volta lá. Então, a gente vai lá depois. Fica aqui. Aqui tem uns carinha pra falar, não tem? Ah, depois só que eles aparecem. Então, o Encounter de Wrist of Throne é um... Caraca, um Tropius, beleza. Eu ia falar Auroros, beleza. Um Tropius com Intimidate. Interessante. Eu queria muito mandar um Powder Snow nele, mas eu tenho 200% de certeza que ele morre em um Powder Snow. Eu tenho 200% de certeza. Bom, vamos ter que mandar o KK. Tá deixando lá que a gente resiste tranquilamente. Tira um de HP. Vamos ver o que eu tiro o Lick. Tá, o dano do Lick tá bom. Dragon Tail, tira pouco. Nuzzle. Nuzzle vai tirar pouco também. Mas vai deixar o Paralise, o que é bom. Ó, tirou mais que o Strava. Beleza, pegou o Paralise. Ele tá usando o Betão Pé sozinho, tá ligado? Coitado. Lick não vai matar, né? Por favor, não Krita. Nossa, eu achava que tirava menos. Nossa, agora deu medo. Deu um medinho. Beleza. Vai ficar, vai ficar. Não é impossível não ficar. A gente pegou um Ground nessa Pokébola. Você acha que o Tropius não vai ficar? Não, meu amigo. Só que nós temos dois Pokémon tipo Grama, né? O que é meio ruim. E dois voadores. Beleza, o Tropius vai ser o Tropos. Que nome é bosta. Tropos, Tropos. Vou colocar Tropos Rally, tá ligado? No nome do carro do GTA V. Na verdade, a inspiração foi meio essa. Mas eu não ia colocar Tropos Rally, que ia ficar muito tosco. Eu botei só Tropos mesmo. Tinha baras aqui? Ok, eu fico feliz com o Tropos até. Acho que o Tropos é bom o suficiente. Mas então é isso aqui, galera. Eu acho que esse episódio já tá bem grandinho. No próximo episódio, a gente vai devolver as Devon Parts. E ir pra Dilford. Esse cara quer me dar alguma coisa. Não, ele tá... Ele tá só olhando mesmo, beleza? Ele tá só olhando, beleza. Tranquilo. Pode ficar aí olhando. Pode colocar ele me olhando. Que eu vou salvar bem na tua frente. Então, conseguimos completar a nossa par aí de novo. Infelizmente, a gente perdeu o Hands nesse episódio, né? Que foi bem triste. Mas, beleza. A gente tá com esses Pokémon ainda. No próximo episódio, a gente vai conseguir fazer mais encounters lá pra Dilford, né? Vai ter a caverna lá, a Grinch Cave. Então, vai ter um encounter lá e vai ter ginásio. Não sei se a gente vai enfrentar já no próximo episódio. Mas eu acho que vai, porque não tem muita coisa pra fazer antes disso, né? Não tem muita coisa. Então, provavelmente, a gente já vai fazer o próximo ginásio no próximo episódio já. Se a gente tiver nível. Se não tiver nível, aí eu vou ter que parar pra dar aquela upada. Mas isso fica pro próximo vídeo. A gente vê isso aqui na hora, né? Não tem pra que ficar pensando nisso agora, né? Pro próximo episódio, então, a gente decide o que a gente vai fazer. Então, obrigado por assistir aqui, né? Comente aí, caso não tenha comentado ainda alguma coisa sobre o vídeo, né? Porque eu gosto bastante de ler os comentários de vocês. E esse like também, que ajuda bastante aqui o canal. Então, é isso aí, galera. Obrigado por assistir aqui. E... Falou! 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 Falou!